Oi meus amores, tudo bem com vocês? E aí, que aula show, não é verdade? E vamos lá, nós estamos agora na página 38 e vamos jogar! Nossa, a tia vai explicar aqui para vocês qual é o jogo, qual é a nome do jogo mesmo? Ah, deixa eu adivinhar! É, adivinhe quem é, isso mesmo! Nós vamos lá no final da postícula, vamos destacar a cartela do anexo 1 e formar uma dupla! Como vocês que estão aí em casa e não estão aqui na escola, chamem aí o papai, o mamãe, o titinho, o irmão, tá bom? Quem estiver, estiver aí por perto, certo? E eu vou explicar para vocês, para vocês tentarem descobrir quem é a criança oculta! Vamos lá, turminha! Então, atenção! Com a roxinha na página 38, nós vamos lá no anexo 1, que fica lá no final da postícula, já tinha que ir se procurar aqui, este anexo 1, certo, turminha? Vamos destacar e vamos brincar! E vamos começar a brincar e para brincar com a tia Cris, eu vou chamar a tia Daia! E aí? Professora de Educação Física, nossa, que gostoso! Então, vamos lá! A tia Daia vai escolher uma criança, tá bom? Que eu não posso ver, tá? Vou fechar os meus olhos. A tia Daia vai mostrar para vocês, tá bom? Ai, 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 ai! Quem será que ela vai escolher, hein, daqui dessa lista? A aula não consegue para vocês! Ai, 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 turminha! Tá dando pra ver? E agora é a minha vez! Eu vou escolher aqui, ó! Olha aqui, turminha! Eu já escolhi o meu, e vocês aí escolhem de vocês, escolheu de vocês também, tá? E agora nós vamos começar a fazer perguntas, né? E qual? Para a gente poder descartar as crianças que não forem, certo? Então, por exemplo, eu vou perguntar para ela as características. Se usa óculos, se tem cabelo comprido, se está com o cabelo amarrado, não é verdade? Se tem pele clara, se tem pele escura, qual é a cor do cabelo, não é verdade? Cabelo claro, cabelo escuro, certo? Mas só que a resposta... A tia Daia já falou uma coisa errada aqui, porque a resposta só pode ser sim ou não. Então, eu preciso perguntar assim, usa óculos? Aí ela vai me responder sim ou não, tá bom? E aí, vai a brincadeira que nós vamos fazer aqui para vocês aprenderem aí, certo? Vamos lá, então! Vai lá, tia Daia, quer começar ou eu? Então, faz, tia Cris! E aí? Começa você, então, vai lá! Será que a tia Daia vai acertar, viu? Tem cabelo escuro, tia Cris? Não! Então, a tia Daia vai riscar quem tem cabelo escuro aqui, porque ela já vai saber que quem tem cabelo escuro não é, né, turminha? Ela já vai riscar todos quem tem cabelo escuro, porque não é quem tem cabelo escuro, tá bom? Agora, eu vou perguntar para a tia Daia. Tia Daia, tem pele clara? Não! Não tem pele clara? Ah, agora eu vou riscar todas as crianças que têm pele clara. Então, essa não, 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 não pode ser essa? Não pode ser essa. Então, eu risquei todas as crianças que têm pele clara. Vai lá, tia Daia. Tia Cris, usa óculos! Ah, não! Não usa óculos! Aí, a tia Daia vai riscar todas as crianças que usam óculos. Tia Daia, é menino? Não! Ih, não vai, menino. Então, eu vou riscar todos os meninos. Ai, 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 menino, menino. Risquei todos os meninos. Vai lá. Tem cabelo ruivo, tia Cris? Tem! Tem cabelo ruivo. Tem cabelo ruivo. Tem cabelo ruivo. Então, eu vou riscar tudo o resto. Isso! E a tia Daia vai ficar quem tem cabelo preto e que tem cabelo ruivo. Ai, meu Deus! Vai ficar muito fácil para ela desse jeito. Tia Daia, usa óculos? Não! Ih, não usa óculos. Vou tirar aqui. Só tem uma só. Ai, meu Deus do céu, hein? Pode falar, tia Daia. Agora é a sua vez. Tem cabelo curto? Tem! Tem cabelo curto. Agora eu vou fazer uma pergunta, hein? Agora eu acho que já vou acertar, já, hein? É... Você está de cabelo amado? Sim! Sim! Ai, ai, ai! Eu já acertei, tia Cris! Eu já acertei, óculos. Quem é? Ai, ai, ai. É o Arthur, tia Cris. Olha, a tia Daia já ganhou da tia Cris. Olha, gente, eu ainda estou em dúvida, tia Daia. Posso fazer mais de uma pergunta para saber? Pode. Então tá. Tem cabelo comprido? Sim! Ai, eu acho que você tem que ir também. É, a Maia. Acertou! Ei! Muito bem. Viquem aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo! Tchau, tchau!